Fui passear lá na cidade, no meu preto machado Tenho uma volta lá na praça, uma moça me chamou Me venda um cavalo preto, oito mil cruzeiros do Sei que é de um gaúcho, gauchinha também sou Não vendo o cavalo preto, não tenho ele pra negócio Não maluco e não me empresto, com ele eu não tenho sócio Não há prata nem há ouro que consiga o tal divórcio Se eu vender o meu cavalo, depois eu sinto remorso E ela falou assim pra mim, Dorico Gauchinho, gauchinho, apete bem minha mão Me venda um cavalo preto, que eu te dou meu coração Gauchinho, gauchinho, apete bem minha mão Me venda um cavalo preto, que eu te dou meu coração Peguei na mão da gaúcha, nunca vi mais delicada Puxei ela pro meu lado, se achegou toda florada Olhei em seus olhos, naquela face rosada Hoje leva o meu cavalo, ele não te custa nada Dei a ela o meu cavalo, arranjo outro se eu puder Entreguei pra gauchinha, ela faça o que quiser Agora que eu vivei, que o meu fraco é mulher Meu cavalo bem de presente, voltei pra casa de apelo Gauchinho, gauchinho, faça um rancho pra nós dois O teu cavalo vai hoje, meu coração vai depois Gauchinho, gauchinho, faça um rancho pra nós dois O teu cavalo vai hoje, meu coração vai depois É verdade É verdade Foi mais ou menos assim a história, moçada, e agora Nós vamos agradecer a Deus por mais um dia Por mais uma semana que se passa E vamos orar, porque orar costuma fazer bem Valeu? Vamos pra nossa oração